O Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, será convidado de honra e conferencista do 2º Congresso Educa Católico, a ser realizado entre os dias 12 e 13 de março, sábado e domingo, no Centro Universitário Ídolo Brasileiro, em São Paulo. O Príncipe Imperial do Brasil, a ser realizado entre os dias 12 e 13 de março, sábado e domingo, no Centro Universitário Ídolo Brasileiro, em São Paulo.